Tá piscando, tá gravando, vamos começar mais um carro vlog, seu canal automotivo do YouTube Fazia tempinho aí que eu não tava gravando o vidinho, hoje resolvi gravar um vídeo aqui pra vocês Vídeo noturno, né, mas fazer o que? É o que tá sobrando tempo pra gravar Aqui é o bordo do Jetta, TSI, não sei se vai tá ventando muito, se vai atrapalhar Porque eu acho que quando venta demais começa a atrapalhar um pouco a filmagem, né Aí começa a vir vento no microfone da câmera Espero que não aconteça isso pra não ficar pior do que já é o vídeo, né O vídeo já é noturno, ainda com ruído de vento na câmera, vai ficar pior ainda É, fazendo trajeto aqui do Notícias Automotivas, né, antes que alguém pergunte Do antigo Notícias Automotivas Ai caralho, velho, que buraco que tem ali Um buraco que tem uma vala, né Acabou hoje, domingo, dia 20 Foi o último dia do Salão do Automóvel, 2016 Queria muito, muito ter ido Esse ano eu tava com a proposta de ir, né Falei, não, eu vou, esse ano eu vou Só que chegou agora, eu ia, esse fim de semana, né, tava fim de agora dia 19 Ou no máximo agora dia 20 Mas infelizmente, por conta do serviço, não deu pra ir No fim de semana passado também não deu pra mim ir Então é uma pena, infelizmente, não, tava louco mesmo, já tinha até reservado o dinheiro Porque, normalmente, é, tem vontade de ir, mas tem tempo Vontade, mas não tem dinheiro Aí, esse ano que eu tô com dinheiro Vontade, eu não tenho tempo Né, vamos ver o ano que vem Como é que vai ser, tomara que dê tempo É, sobre tempo Sobre dinheiro E sobre vontade, né Vontade, acho que é o que não vai faltar pra mim Querer ir pro Salão do Automóvel Mas eu tava doido pra ir lá gravar É, os lançamentos, né As novidades automotivas Vocês podem reparar aí que eu tô bastante ausente do canal, né Infelizmente, aí correria do dia a dia por causa do serviço É, acaba que as avaliações, enfim Vai ficando mais complicado Mas eu vou assim que possível, como prometido Eu vou gravando os vídeos Eu vou trocando essa ideia aí É, uma outra coisa que eu fazia muito E que agora acabo mais ou menos lendo Nem ler todos os comentários que eu tenho lido Porque antigamente eu gostava muito de responder todo mundo Né, uma característica de De tentar dar atenção pro público, né Pros inscritos, pro pessoal que tem dúvidas no canal E infelizmente isso não está Não está sendo possível, né Tá complicado de conseguir ter um tempinho pra Pra responder os inscritos Então é raro mesmo Se sinta privilegiado aí Se você mandar um comentário E eu conseguir responder Porque ou você vai ter sorte De bem na hora eu estar fazendo alguma coisa No YouTube Você mandar algum comentário E eu responder bem na hora Ou do contrário Vai ser bem difícil mesmo Que nem isso Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer De dar atenção pros inscritos E pro pessoal que acompanha o canal E tem dúvidas De responder E nem isso Está sobrando tempo Né Muito corrido mesmo É Mas O canal está crescendo Cada dia mais Uai, o que aconteceu aí gente Estou ouvindo um barulho de pneu Estamos aí com 18.500 inscritos Praticamente, né 18.000 inscritos É um número legal Já já estamos em 20.000 inscritos E A proporção do canal Cada dia aumentar mais Olha lá o Astra Querendo furar o sinal Vocês viram? Eita, nós Complicado, né Então assim Cada dia o canal vai crescendo mais É uma pena Não ter o tempo Que eu gostaria de ter Pra me dedicar aos inscritos É A gravar as avaliações Que o pessoal me pede Mas eu tento estar fazendo Esses carro vlogs Aí Pra galera que curte mesmo Né Ver um pouco de carro Falar um pouco de carro Que curte aí O canal Sei que tem Não é à toa, né 18.000 18.000 pessoas É É um número Bacaninha, né Pra quem está começando É um número Pro iniciante no YouTube Aí É um número Bacana Né Espero Multiplicar cada vez mais Mas eu sei que é complicado Talvez se eu tivesse mais tempo Coisa que agora pra mim É quase que impossível Né Por enquanto Se eu tivesse tempo Daria pra mim gravar Mais vídeos Avaliações Mais carro vlogs Com qualidade Principalmente de dia Eu vou ver se eu consigo Comprar agora Né A GoPro Hero 4 Aproveitar aí Que de vez em quando Tá sobrando uma graninha Quando sobrar uma grana Eu vou ver se eu compro A Hero 4 E depois Eu vendo a Hero 3 Né A minha A câmera Pra quem não sabe A GoPro Se eu vendesse elas Ou melhor Se eu comprasse a 4 Que já tem uma qualidade De visão noturna Própria Né Ela já é apropriada Pra filmar De noite Coisa que essa minha Não é Aí depois Eu venderia Essa Hero 3 Né Que daí Eu já ia dar Pelo menos Nessas ocasiões De correria Do dia a dia Quando eu quiser gravar Um vídeo de noite Né Um vídeo noturno Que também é bacana Ia ficar uma qualidade Mais legal Né Então vou ver se eu Se eu consigo ainda Dar esse upgrade Aí no canal Comprar alguns suportes Né O pessoal tava cobrando Bastante Ah e os vídeos Pove Né E os vídeos Com a GoPro Na cabeça Aí eu vou Fazendo essa mistura Né De Gravar um pouco Com a câmera Esse barulho de vento É aqui ó Ó O Tento Solar Que tá aberto Tá O pessoal aí Já que começa a falar Ah o rolamento Tá estourado Os cargóis De botar defeito Então O Tento Solar Vou até fechar Aí Mas então Eu faço vídeos Meio que misturando Um pouco Alguns eu gosto De fazer esses povos Tem gente que reclama E tal Que a imagem A pessoa fica com Tontura Enfim Uns já gostam mais Que tem essa Essa visão De primeira pessoa Essa visão de Como se Você que tá assistindo O vídeo Estivesse dirigindo E Alguns já gostam Da câmera fixada Ou no vidro Aqui do motorista Ou no teto solar Então Eu tento Satisfazer o gosto De todo mundo Dizem quando Eu gravo um pouquinho Eu troco O suporte da câmera Deixo da cabeça Faço alguns vídeos Com ela na cabeça Depois eu vou Troco naquele suporte Que eu fixo No teto solar E aí Eu vou fazendo Essa Essa mistura Que choneira Estava vendo Aqui agora Puxou o celular Parece que O Volkswagen Golf Sétima geração Está tendo A sua primeira Restilização Lá fora Esse lance De restilização É meio complexo Tem até uma foto Aqui Vamos ver se abre Acho que não vai abrir Não Porque a foto É Não sei se a câmera Aqui vai pegar Bom Sei lá Restilização Na parte tecnológica Enfim O Jetta Também Está com uma Novo Jetta Até engraçado Você fala novo Jetta A frente Não muda nada A traseira Eles mudaram Só a lanterna Traseira Que agora tem um Formato bem diferente Dessa Meio estilo Boomerang Né Um desenho Diferente Mas a princípio O novo Jetta Restilizado É apenas isso Né A frente Continua a mesma Aquela frente Tradicional E Só mudou a traseira É Eles fazem isso Para Sei lá Não sei se É Para vender mais Né Para falar Ah o novo Jetta Vou comprar o novo Jetta Né Aí ele tem uma Uma mudança Assim E a pessoa Já compra É meio complexo Essas Restilizações De De carro Quando tem Essas mudanças Mínimas Né Porque acaba Que ninguém Nem percebe Não passa Batido Passa batido A restilização No carro A mudança A vulga Modificação Que o carro tem Ninguém percebe Tô louco Ó Onda City Doidão Ali Então teve Essa Restilização Do Jetta Deve estar Chegando Em breve Aí Eu Para mim Acho que Só a traseira Ficou Mais ou menos Legal Mas a frente Continua a mesma Coisa Particularmente Acredito Que eles Podiam ter Dado uma Revolucionada Mas a Volkswagen É muito Tradicional No quesito Design Dos seus carros Né Ela segue A risca Mesmo Toda A linha Para seguir A mesma Identidade O mesmo DNA Então o carro Vem Desde o Gol E vai E ele tem As mesmas Características Né Eu já falei De vários vídeos Que uma coisa Que incomoda Eu no Jetta Né Que embora É um carro Que eu gosto Muito Eu tinha Muita vontade De ter Mas uma coisa Que não Me faz Tanto Assim Não me Enche Os olhos Assim Não me dá Aquela coisa Nossa É o visual Dele O design Dele É muito Basicão Né Então ele É um Voyage Né Então Design De Voyage Aí você Pega O Voyage O Jetta E o Passat Que que muda O tamanho A potência E o preço Deles Mas olhando Por fora Para um leigo Para uma pessoa Que não conhece Carro Se colocar os três Do lado Você vai falar Bom É o mesmo carro Só muda o tamanho Deles Né Então é uma coisa Que Que acho que Peca muito É uma coisa Que me incomoda Bastante No visual No visual Do carro Né No quesito O carro É um carro Espetacular Bacana Você ainda tem O que falar Já que eu fiz Inúmeros vídeos Mas é uma coisinha Que chama atenção Aí no No design Né Pessoal Vou ficando por aqui Queria já pedir desculpa É Infelizmente É a correria Do dia a dia Não está dando Para gravar Como eu gostaria Nas condições Que eu gostaria De dia Com um ambiente Favorável Com uma luz Uma luz bacana Para vocês verem O teto solar Aqui De aba 4 Infelizmente Não está dando Mas O pouco que eu tenho Eu estou gravando Aqui para vocês Espero que vocês tenham gostado Daí Se é a primeira vez Você está vendo Gostou Se inscreve no canal Clica em gostei Compartilha Favorito Eu vou ficando por aqui Um abraço Valeu Tchau Tchau